Fala família vascaína, vamos para as últimas do gigante da colina. Vamos falar do jogão do Vasco contra o Volta Redonda? O Dimitri Payet, esse craque francês, mandou muito bem de novo nesse campeonato carioca. Mesmo o Vasco não jogando lá suas melhores partidas, o Payet deu um show e participou direto dos dois gols, marcados pelo Zé Gabriel e pelo Pablo Verrete. O jogo acabou 2 a 1 no Espírito Santo. E olha só, o Vasco tá buscando ser uma das maiores equipes do futebol brasileiro, tá ligado? Querem continuar na elite, brigando pelo título com times de peso. A chegada do Pedrinho trouxe mudanças, principalmente na relação com a 777 parteners, que tá sendo meio turbulenta. O presidente demitiu até um cara importante, o Eduardo Semblano, conhecido como Fui Clear, que era coordenador do Futset do Vasco. Isso aconteceu porque ele deu uma declaração sobre o Dani Alves, dizendo que acredita na inocência dele. A relação entre o presidente e a SAF vascaína não tá das melhores, e essa demissão tá pegando fogo nos bastidores do Vasco. E aí, torcedor, o que você achou do jogo do Vasco? Conta nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal.